Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo E, bom, vamos fazer um combinado, então, galerinha Nesse vídeo aqui pegar 10 mil likes, eu vou fazer um especial de Saruto e de Boruto Não é de meia hora, mas vai ser um especial, mano Eu vou armar um negócio bem bacana, mas tem que chegar, galerinha Tem que chegar antes do vídeo de amanhã, pode ser? Então, mano, manda pra sua amiga, pro seu amigo, pra todo mundo que gosta da série, beleza? Porque o YouTube não tá mandando pra todo mundo, galera E se você deixar o like no vídeo, galera, isso também é muito importante Se você deixar o like, o YouTube vai ver que você gosta do conteúdo, tá ligado? Ele vai te notificar toda vez que aparece, saiu Boruto, tá ligado? Boruto, Saruto Então, meu, deixa o like pra sempre que seja você não perder nenhum episódio Que aí o YouTube entende que você tá gostando do conteúdo, entendeu? É um algoritmo do YouTube bem complicado Então, mano, é bem importante você deixar o like, beleza? Por isso que eu sempre peço aqui no começo pra vocês, beleza? Então, é isso aí, deixa o like, se inscreve no canal e ative o sininho pra não perder nenhuma novidade, beleza? Então é isso aí, fiquem com o vídeo, valeu, falou e tchau Ai, meu Deus, acho que eu dormi demais Ai, meu Deus Naquele treinamento ontem com o vovô Sasuke me cansou demais, meu Deus Mas aquela nova forma que eu fiquei, eu tenho certeza que aquela forma vai me ajudar a salvar o meu pai Eu tenho certeza disso Eu fiquei muito forte e consegui quebrar até o material mais resistente Ai, meu Deus Tá, eu tenho que ficar cada vez mais forte Então, eu tenho que continuar meu treinamento Cadê o vovô Sasuke? Ué, ele já saiu de novo? Ué Mas hoje ele nem falou de treinamento nenhum antes de dormir Não falou nada, ué Será que ele tá aqui na sala? Vovô Sasuke! Ué Ele não tá em nenhum lugar, meu Deus Onde será que ele tá? Ai, meu Deus Será que ele saiu? O que ele vai fazer? Ai, meu Deus do céu Tá, então eu tenho que treinar sozinho mesmo Já que ele saiu, eu vou ter que treinar sozinho Já que ele não falou nada Não falou aonde que era pra mim ir Então eu vou treinar sozinho O que eu posso treinar enquanto isso? Não Eu vou treinar e entrar naquele modo, vai Ai, meu Deus Não deu certo, não Meu Deus Não tá dando nada certo Meu Deus do céu Não tá dando certo Eu preciso achar uma nova maneira De fazer isso De entrar nesse novo estado Não sei Eu preciso encontrar uma maneira Deixa eu ver Deixa eu usar meu T-Sega Ai, meu Deus Eu não tô conseguindo Eu não vou conseguir Ai, meu Deus Ferrou Ai, se eu não conseguir entrar naquele estado Eu nunca vou conseguir salvar o meu pai Ai, meu Deus do céu Tá, calma, calma, calma Calma, Charuto Você tem que conseguir O seu Saringa também, vai Tá Se concentra Se concentra mais que tudo, Charuto Igual você se concentrou ontem, vai Você consegue Você consegue, vai Ó, meu chakra Meu chakra tá fluindo Meu chakra tá fluindo em mim Eu consegui Eu consegui Consegui entrar nesse novo modo Meu Deus do céu Como eu fiz isso Meu Deus Eu não tô acreditando Eu não tô acreditando Nossa Senhora Eu sinto como se eu conseguisse fazer tudo o que eu quisesse agora Ai, meu Deus do céu Deixa eu ver Ó, eu vou só pular de leve Não vou usar muito do meu chakra Vamos ver a altura que eu consigo Meu Deus Meu Deus Eu só pulei Um pouquinho E já consegui ir lá em cima Meu Deus Esse novo estado Parece meio que o estado azul do meu pai Só que é igual Você acha que falhou, né Né Eu tô parecendo um Otsutsuki E eu não queria parecer isso Não sei Parece que todos os Otsutsuki são do mal Não sei Eles tentaram me sequestrar Muito tempo atrás Não sei Eu não me sinto à vontade, não Ai, mas tudo bem Vai Vai Tá, eu preciso encontrar o Otsutsuki Por enquanto Eu preciso encontrar ele Senão eu não sei o que eu vou fazer Não Ai, meu Deus Meu Deus Meu Deus Calma, calma Vem aqui pra cima Vem aqui pra cima Não, não pode ser Não pode ser Não pode ser Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma Não, não Não, não é possível que é Ela sim Ela sim Ela sim É aquela filha da amiga do meu pai Meu Deus do céu Ai, meu Deus Ela vai me ver nesse estado E agora começou a chover ainda Ai, meu Deus Eu tô nesse estado Ainda mais chovendo agora Ai, meu Deus do céu Tá Ai, eu sempre achei ela muito bonita Mas eu sou muito novo pra isso Ai, tá Eu vou tentar falhar com ela Hum, o que que eu posso tentar falhar pra ela Hum, deixa eu ver Já achei Já achei Eu vou mostrar o meu Tenchega e o meu Sharingan pra ela Não tem como ela não gostar de mim É um Tenchega e um, e um, e um Sharingan Não tem como ela não gostar de mim, tá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Oi, tudo bem? Olha o meu Tenchega Ai, calma, calma Olha o meu Tenchega Olha o meu, 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 meu Sharingan Ah, meu Tenchega, meu Sharingan Ah, por que você tá batendo em mim? Eu nem falei nada pra você Por que você não... Meu Deus, ela tá me batendo Ela tá me batendo Ela tá me batendo Não, não, não Para de me bater, meu Deus do céu Só por que, meu Deus do céu Meu Deus do céu, meu Deus do céu Por que você me jogou na... No lago Ai, eu só queria conversar com ela Ai, meu Deus, que droga Por que ele é pedido comigo? Só por que eu fui mostrar meu Tenchega e meu Sharingan pra ela Ai, deve ser esse novo estado que eu tô Eu vou te falar com o porquinho, tia Porquinho, tia Porquinho, tia Você não sabe o que aconteceu agora Eu fui falar com uma garota Só por que eu achei ela muito legal E ela me bateu e me jogou no lago É, porquinho, eu sei Ah, eu sei que você tá muito prego Muito triste também, porquinho Porquinho, tia Ah, ainda bem que eu tenho você agora Porquinho, meu vovô já acho que não volta Porquinho, eu vou pra casa Não, não quero Vai, toma conta da vila Nossa, só por que ele é feliz comigo? Eu não entendi Ah, eu vou esperar meu vovô Sasuke chegar pra mim treinar Que eu ganho mais Ah, eu só queria conversar com ela Ai, meu Deus Ah, ele é meu vovô Sasuke Só por que o tia tava me entendendo Ah, ah, ah Quem tá vindo ali Ah Ah Não, vovô Sasuke Eu não quero conversar agora com você Saruto, vem cá Não, não quero Eu não vou treinar agora Saruto, Saruto O que foi? O que é essa cara? Nada Você tá chorando, Saruto Não, o que aconteceu? O que aconteceu, Saruto? Ah, eu não quero falhar Fala a verdade O que aconteceu? Derrubaram teu doce? Não, vem aqui ver O Kawaki atacou? Não, vem aqui ver O que? Você vai ver Ó, eu tô na minha forma igual eu tava ontem, tá? Aham Ó, vem aqui ver, vem aqui ver O que? Eu fico com muita raiva Pule aqui em cima, vovô Sasuke Você vai ver Conta pra mim, ah Onde? Ah, cadê, 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 cadê Cadê? Ah, cadê? Aqui, eu acho que tá Ah, cadê? Ah, eu não tô achando ela, vovô Sasuke O que? Cadê você? Aqui em cima Ai, meu Deus O que você tá fazendo aí? Eu não tô te vendo mais Cadê? Aqui, aqui, ó Aqui, ó Na sua frente Ah, tô daqui Ali tinha uma menininha, né? É uma filha de uma amiga do meu pai Só que daí eu fui falar com ela Mostrando o meu xaringã Mostrando o meu xaringã E ela me jogou no lago Só porque eu tava nesse estado, vovô Sasuke E eu sempre gostei dela É que as garotas são muito Como eu posso dizer Elas têm medo, entendeu? Às vezes Elas ficam envergonhadas Só porque eu tenho esses negócios É, entendeu? Então eu tenho a calma Tenha calma Ah, mas ela precisa me jogar no lago Eu tô todo molhado agora Ah, eu sei Mas não precisa chorar assim Ah, lógico que precisa Ah, meu Só porque ela não é uma ninja Eu já sei, vovô Sasuke Eu já tive uma ideia O que? Eu vou mandar o meu vovô Naruto Prender ela Não, não faz isso Vou, vou Vou sim Saruto, volta aqui Vou sim, vou sim Saruto, não vai fazer isso Ali ela, ali ela Ali ela, ali ela Vou mostrar o que eu vou ali Ai, meu Deus do céu Aquela lá que você foi Ela é muito brava Ah, mas a gente não liga Eu vou dar um xidure na cabeça dela Não, faz isso Eu vou dar uma rajenga na cabeça dela Não Por que não? Porque você tem que respeitar Se ela não quis Não precisa ficar furioso contra ela Lógico que precisa Ela me jogou no lago Mas dá aí, Saruto Para Não, não é assim Eu vou dar uma rajenga nela Ah, é assim que você quer proteger a vila? Mas eu vou proteger a vila Não tá protegendo a vila, sim Ai, mas Ai, que droga, vovô Sasuke Eu não posso fazer nada Você tem que ajudar as pessoas Não bater nelas Mas eu ia ajudar elas Só ia dar uma rajenga nela Ah, normal Ela só ia, talvez, nem sobreviver É, eu tenho Ah, eu já achei por sério Eu ia perceber que você conseguiu Destruir o material mais poderoso do mundo O que você ia fazer com ela? Mas não ia ser um rajenga forte Mas mesmo assim, Saruto Olha a gravidade onde você chegou É isso que a gente tem que controlar em você A sua raiva Senão você pode perder o controle Porque alguém não quer fazer algo que você não quer E você acaba destruindo a vila Ah, você tá falando que eu tenho que controlar Minhas emoções, então Lógico que tem, Saruto Ai, as minhas emoções são muito controladas, tá bom? Você já tá nervoso já Ai, não tô não Eu vou pra casa Tá nervoso já Ai Eu não vou te comprar sorvete hoje Ai, não Você vai comprar sorvete pra mim, sim Ó, tá nervoso Tá nervoso, tu para Ah, então como eu consigo mais Controlar essas emoções? Eu já falei A gente tem que treinar aquele tipo de coisa lá Cascunar Tem que ter calma, entendeu? Não pode ir com tudo de uma vez Ah, então E tem que respeitar os ensinamentos dos seus professores Mesmo se eles forem fracos Então você tá falando que você é fraco? Não Eu tô falando dos professores da sua academia Ah, entendi Tá, então vamos começar o treinamento Esse negócio de emoção Porque eu tenho que aprender a controlar É, né? E mais uma coisa, vovô Shask Senão eu vou ter que soltar um genjuto em você daqui a pouco Ai, você acha que sou genjuto sem me parar? Ai, mas eu posso te controlar às vezes, né? Tá, mais uma coisa, vovô Shask Você sabe que meu avô nada a outro tá vindo, né? E você tá com a capa de rocar dele, tchau Ai, meu Deus Eu tô com a capa Eu fui sem querer Ah, peguei ele, peguei ele Saruto Saruto, volta